O que é que significa a mamãe? A mamãe é um sentimento assim, puro e bonito. É um amor de sua mãe. É cuidar sua mãe e sua família. É um guia de sua mãe. É muito empurraçado sua mãe para querer dar uma vez. Deseando um mundo melhor para nós. Llenar com amor incondicional. Celebrar o dia de mamãe interna de luna de meio com a tarjeta de compilão FunMails. Mais uma Swipe, mais FunMails pode ganhar. Também vou ter uma chance de ganhar um paquete para ir para a spa. Música